Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade a série Mundo Aberto. Estamos aqui nesse ponto do mapa e vamos percorrer esse caminho até chegar nesse mapinha verde aqui. Então vamos lá. Opa, é pra cá. Deixa eu comprar um novo veículo. Deixa eu ver. Esse aqui. Batedor. Nossa, ele é forte, hein? Caraca, tem um precipício aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, caiu. Ele caiu em pé, hein? Nossa, ele caiu em cima do lugar onde eu vou ter que agoar. Deixa eu explodir ele agora. É, quebrei. Agora ficou melhor. Deixa eu agoar aqui. Olha só que bacana. Bem ali tem o nosso primeiro bloquinho durar. Pegamos? É. Eu nem cair na água, hein? Deixa eu quebrar tudo o que tem aqui. Vou pegar aqui o do Lopossauro. Agora é só entrar nessa caverna. Mais um bloquinho dourado aqui, ó. Que legal, hein? Olha só, deixa eu botar pra comer esses dinossauros pequenos com o Eric. Sai daí, campanada. Corre! Hehe. Saiu um atrás do outro. Mais um bloquinho dourado foi encontrado. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Eric não consegue pular muito alto nem distante. Vou pegar nossa amiga aqui. Nossa, cair na água de novo. De novo? Haha. Tô querendo tomar banho, né? Agora, consegui. Deixa eu ver se tem mais algum bloquinho dourado pra aqui. Apontando pra lá não tem nenhum bloquinho dourado, só por aqui. Deixa eu ativar o mapa. Vamos ver o que tem pra pegar. Olha só. Amanda. Mais um personagem encontrado. Que legal, hein? Deixa eu usar o Dilophosaurus aqui. Ai, caraca, ele deu. Não, não é pra atacar ele, não. Era só pra cuspir aí. Mais um bloquinho dourado encontrado. Deixa eu comprar mais um personagem, cadê? É você mesmo. Compramos o Paul. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. É, por aqui não tem nada. Deixa eu mudar de personagem. Deixa eu ver se o Wi-Fi aqui tá tranquilo, se tá pegando mesmo. Deixa eu ver se o Wi-Fi aqui. Conectei o Wi-Fi aqui. Ficou legal. Tá funcionando bem. Deixa eu quebrar agora isso aqui. Agora é só pegar o Eric. E ir lá pra cima. Mais um bloquinho dourado encontrado. Deixa eu ver se consigo pular aqui com o Eric. Não. Tenho que descer por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum bloquinho dourado. Não tem. Então vamos ver. Bem pessoal. Já pegamos todos os bloquinhos dourados que tinham pra pegar aqui. Nesse esconderijo do Eric. E até usamos o Eric pra pegar, hein? Vejam só que legal. Vamos ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.